Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o primeiro unboxing de calendário de advento do ano 2023. Vocês já sabem que eu adoro calendários de advento e vocês têm gostado sempre, eu tenho feito unboxings totais todos os anos de vários calendários de advento. E hoje vamos ter o primeiro, eu sei, estamos em setembro, é um bocado cedo. No entanto, cada vez mais tenho que fazer estes unboxings, vídeos de unboxing cedo, porque os calendários de advento, cada vez mais todas as marcas esgotam. Hoje vamos fazer nada mais, nada menos do que o unboxing do calendário de advento do site Stylevana, que, para quem já me segue aqui há algum tempo no canal, sabem que eu adoro este site. E eles o ano passado tiveram um calendário de advento que eu quase, quase, quase comprei, entretanto esgotou e este ano está aqui a tempo e horas para fazermos o unboxing total. É gigante, eu nem sequer consigo mostrar tudo assim, portanto vamos já passar ao início do vídeo e abrir tudo o que está aqui dentro. Ora então, como conseguem ver, o calendário vem assim, é tipo gigante, só para perceberem, e é pesadíssimo e tem uma manga, vocês podem tirar assim esta tipo sleeve manga, que é de cartão e depois temos então o calendário a cor rosa, que é, como vos disse, enorme. Vem assim deste tamanho e depois abrimos e tem as nossas 24 caixinhas. Este monstro é capaz de ser dos calendários maiores que eu alguma vez vi. E é então assim. Temos então as nossas 24 portas. Este calendário de advento vai sair hoje, no dia em que vocês estão a ver este vídeo, portanto dia 13 de setembro, a menos que por algum motivo eu me atraso a pôr este vídeo, mas o calendário sai hoje, dia 13 de setembro, e vai estar disponível até escutar, já sabe, os calendários de advento, normalmente consegue sempre bons deals, porque são sempre muito mais baratos do que comprar os produtos individualmente, portanto, obviamente vão escutar e se forem, se vocês desse lado forem amantes de skin care, este é um dos melhores calendários que eu alguma vez vi. Vou só dizer os valores, sendo que vocês vão ter sempre em baixo a informação útil na caixinha de descrição. Vão ter o link para o acesso ao calendário e vão ter uma código de desconto que vos vai dar 15% de desconto no calendário. O calendário vai ter um preço de 193€, mas com o meu código INF10RITAP conseguem 15% de desconto no calendário. E têm também a free shipping. Portanto, isto quer dizer que com os 15% de desconto vocês conseguem o calendário por cerca de 163, 164€, o que é ótimo. E agora sim vamos passar então ao unboxing e vamos dizer o que é cada produto e o valor individual. Ora então, caixa número 1, temos aqui em cima e temos um produto full size de uma marca que é Mary & May e este é o Vegan Niacinamide Pantanol Sun Cushion SPF 50 com 2% niacinamide, 2% pantanol e diz que protege do sol com SPF 50 e dá hidratação refrescante e ilumina também a pele. É um produto full size e tem 25 gramas. Este produto vem assim, é como se fosse tipo, estão a ver? É muito giro, assim grandalhão. E é então um SPF em cushion. Os coreanos têm muitas de género de SPFs em cushion. Eu não tenho nenhum, o packaging é enorme e temos então assim tipo este cushion que se abre. Estão a ver? Depois é só tirar aqui e tem um SPF em cushion. Em vez de ser tipo uma base em cushion, é o SPF. Este produto é full size e tem o valor de 33,64€. Caixa número 2, temos um lip product. Portanto, um produto de lábios. E esta é a Frudia Honey Mango Honey Sleep Mask. Portanto, é uma máscara de lábios para dormir. Tipo aquelas sleeping masks que se vocês metem à noite, dormem com isto e os lábios de manhã acordam regenerados, hidratados. E esta é de ananás. Ananás não, desculpem. Mel e manga. É assim. E esta tem o valor de 6,73€ e mais uma vez é produto full size. Porta número 3 cá em baixo e temos mais um produto full size. É da marca T.I.M. Ou TM. Nunca sei dizer o nome desta máscara. Marca. Eles têm um produto, um SPF que eu adoro e tenho e estou farta de utilizar. Então, temos aqui um serum. Eu creio que isto é um serum. De niacinamida. Que ajuda a reduzir. Há muita coisa que eu não vou conseguir dizer-vos porque há muita coisa que vem em coreano. Este, especificamente, até tem aqui a tradução. Diz que é um serum de 40ml. Portanto, full size. E diz que a base é niacinamida. Portanto, vitamina B3. 10% de niacinamida e 2% de erbutan. Alta performance que ajuda a eliminar a pele. E ajuda com as manchas escuras e descoloração da pele. Temos, então, este serum full size. São 40ml. E este, então, vale 16,69€. Porta número 4. É uma grandalhona que vem aqui. E temos mais um produto full size. Este aqui, eu lembro-me de ver que era bem, bem caro. E eu nunca tinha ouvido falar nisto. A marca eu conheço porque eu tenho um concealer desta marca. Mas entende-se quem quer. Eu não conhecia. VT Riddle Shot. Isto parece ser potente. Eles tinham vários também. Estes tinham um tamanho ainda mais pequenino do que este. Este é o de 50ml. Mas eles tinham 30ml, 50ml. E acho que tinham de 100ml, se não me engano. E este, então, é o Sika Yalun Riddle Shot 100. E diz que é um Riddle Shot Formula que refine a textura da pele. Ajuda com as células mortas. E ajuda a redefinir os contornos. E a amaciar a pele. E também tem niacinamida, glicerina, macadâmia. Tem aqui um monte de coisas. E vem assim. Com este packaging. Tudo XPTO. E isto custava 38,57€. Não só é full size. Como há 3 tamanhos disponíveis deste produto. Por exemplo, no site de Stavanna. E este é o tamanho médio. Que é bem grande. De 50ml. Porta número 5. Caio em cima. E temos mais um produto full size. Até agora são tudo produtos full size. Esta marca Purito. Então vocês já ouviram falar muito aqui no canal. Que eu adoro. Tenho vários produtos deles. E este é o creme. Que por acaso eu já tinha quase comprado várias vezes. E diz então que é oil free. Portanto não tem óleo. Bom papel disto oleosa. Tem 60% de água do oceano profundo. 2% niacinamida. Acidilurónico. Pantenol. Dá intensa hidratação. Portanto supostamente é um creme de dia. Super, super hidratante. E até também muito fresco. E muito rápida a absorção. Para peles mistos e oleosas. Muito curiosa para experimentar. Eu adoro a Purito. E estou curiosa para experimentar este creme. E este então vale 17,76€. E é também mais uma vez produto full size. Porta número 6. Temos aqui mais um produto full size. Este aqui é um bálsamo. Que é tipo um stick bálsamo. Que é o Yaru Wonder. Com centelha. A.C.E. Vitaful. Miracle Healing Multi Balm. Portanto é um daqueles bálsamos. Multi-usos para peles sensíveis. Para hidratar e regenerar. Tem centelha asiática que ajuda a acalmar a pele. Diz para aplicar em todas as zonas. Seja rosto ou corpo. Que estejam irritadas, sensíveis e agredidas. E basicamente então é um stick calmante, hidratante. Que é um Miracle Healing Balm. E este então vale 26€ e para 7 cêntimos. E tem... Por acaso gostava de vos dizer os mililitros disto. 26 gramas. Porta número 7. Temos aqui o nosso primeiro produto que não é full size. Embora este também dava para comprar assim neste tamanho mais pequeno. Este é um protetor solar em stick. E é de uma marca que eu já não lembro qual é o nome da marca. Acho que é Cynic. E é o Super Active Airy Sunstick com SPF 50. Portanto é um stick com SPF 50 protetor. E é em stick que é bom tipo para on the go. Não é um tamanho tipo gigante. Eu acho que eles tinham também este tamanho. Este é tipo um tamanho deluxe ou travel. Já não me recordo. O grande grande era mesmo muito grande. Mas este era tipo 15 gramas. Acho que é metade do grande. Que é travel. Estes também eles vendiam sozinhos. E este então pequenino. Vale 13€ e 36. E é assim como vem um stick completamente transparente. Que é SPF. E vocês barram tipo literalmente na pele. E ficam com a pele protegida do sol. Porta número 8. Temos aqui uns eye patches. E este é da marca. Estes são da marca Goodall. E são os Green Tangerine Vita Sea Eye Gel Patches. Portanto patches para os olhos. Para rechenar aqui a zona debaixo dos olhos. Mas estes são à base de vitamina C. E de tangerina pelo que eu percebi. Está tudo em coreano. Por acaso deste lado não. Diz que são eye patches. Que têm a infusão de tangerina verde. E extrato de vitamina C. Para ajudar a hidratar a zona debaixo dos olhos. E iluminar. E também ajuda com manchas de hiperpimentação. Diz para deixar debaixo dos olhos. 5 minutos ou mais desejarem. E depois retirar. E deixar o sérum absorver na pele. Um dos ingredientes principais também é a niacinamida. Aliás está logo aqui no topo da lista. A niacinamida é um dos ingredientes também principais. E isto traz então. É full size. E traz acho que 60 patches. Se não me engano. Portanto 30 para cada olho. 30 utilizações para cada olho. Full size. E este aqui custa 18 euros e 69 centimos. Porta número 9 cá em cima. E temos o nosso primeiro produto de maquilhagem. Como vos disse este é mais virado para o skin care. Mas há um produtinho de maquilhagem aqui e ali. Este é da marca I'm Meme. Eu tenho vários produtos desta marca. E este aqui se não me engano era um bálsamo. Bálsamo de lábios e cheeks. Portanto chicken lip balm. Aqueles produtos que vocês podem utilizar. Que são cremosos. Tanto dá para os lábios como para as massas do rosto. Havia montes de cores. A cor que me calhou. Por acaso eu não sei se vêm várias cores diferentes no calendário. Ou se é a mesma para todos. Mas então este é o Pip Balm Fingertip. Vem então o full size. E o tom que veio. É o 001 Recharger. Que é assim mais avermelhado de jogo. Como vocês veem aqui. Este então é produto full size. O nosso primeiro produto de maquilhagem. E vale 15,70 euros. Porta número 10. É a maior porta de todas. Embora seja a maior caixinha. A maior porta do calendário. Não é um produto enorme. São mais uns eye patches. Já são os segundos eye patches. Petifé. Hidrogel Eye Patches. Com Black and Gold Pearls. São hidrogel hidratantes. Traz 60 eye patches também. E estes são os Black and Gold. Ele é especificamente para linhas de idade. Portanto ajuda com as linhas de idade. Diz para se aplicar 15 minutos. E diz que tem aqui uma tip. Que é para além de utilizarem debaixo dos olhos. Para ajudar com as linhas finas e rugas aqui debaixo. Diz que também podem utilizar em zonas diferentes do rosto. Tipo as linhas do sorriso. Porque vai ajudar com estas linhas aqui mais profundas do sorriso. E na testa também. Também um produto full size. Este aqui é também 60 eye patches. E vale 12,35 euros. Porta 11. Aqui em baixo temos um produto que está tipo... Vejam só. Foram buscar literalmente o único produto que havia nesta caixa. Porque é exatamente deste tamanho. É um dos produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar assim. Tipo dos que vi assim de repente. Então isto tem 8% de AHAs. Os Alpha Hydroxid Acids. Que ajudam a fazer uma exfoliação química à pele. E diz que é um mild exfoliant with AHA para pele normal e seca. Que ajuda a amaciar e a dar luminosidade à pele mais tipo baça. Pronto. Então é tipo uma essência. Que ajuda a tipo remover células mortas da pele. E ajuda a iluminar a pele. E ajuda também com a aparência de poros. Diz para a pele sensível. Recomendado a utilizar apenas duas. A três vezes por semana. E diz que sensibiliza obviamente um bocadinho a pele. Porque é um AHAs. E para não se esquecerem de utilizarem protetores celulares. Sempre que utilizarem este produto. Muito curioso para experimentar. É um produto full size. Mas é um full size de 100 ml. 100 ml. E este produtito vale 16,92€. No 12 temos mais um produto de lábios. Este aqui é tipo make-up barra skin care. Eu demorei séculos a encontrar o valor disto. Porque eu não sabia o nome desta marca. Este é um tipo bálsamo de lábios com cores. Este é tinted. Havia várias cores. Este é assim meio rosinha. Como conseguem ver. É da cor que está aqui. É um bálsamo hidratante que dá um tinte de cor aos lábios enquanto protege. Com SPF 20. Este é um daqueles produtos muito baratinhos. É tipo acho que é dos produtos. Se não o produto mais barato do calendário. É daqueles produtos para encher o calendário. Sabem que os calendários têm sempre um produto para encher. Seja tipo uma guachá. Seja uns discos de algodão. Seja o que for. Este é o produto para encher deste calendário. O que não é nada mal. Porque mesmo este produto vale 3,93€. E é full size. Porta número 13. Temos aqui outro produto de maquilhagem. E esta é uma máscara de pestanas da marca Romand. Cuja marca eu adoro. Porque tem aqueles glassing water tints. Aqueles lip tints que eu já vos falei aqui várias vezes no canal. Esta marca Romand. Tem esses glassing water tints que eu adoro. E eles então trazem a máscara de pestanas em full size. Agora. Esta máscara de pestanas é na cor ash. Ash brown. Acho eu. Long ash. Ou seja. É uma máscara de pestanas que vai ser mais para o cinzenta. Estão a ver. Que não é bem. É a minha vibe. Eles também tinham a opção de máscara preta. Máscara castanha. Eu até preferia máscara de pestanas de castanha. Do que máscara de pestanas cinzenta. No entanto. É um produto full size. Só mesmo experimentando. Mas acho que máscara de pestanas cinzenta. Não será muito a minha vibe. Embora seja full size. E o packaging todo xpto. E eu tenho boa impressão dos produtos desta marca. Mas sinceramente. Máscara de pestanas cinzenta. É assim. Se ficar assim que é triste. Achei que a máscara de pestanas. Sendo que eles têm tão pouca maquilhagem. Achei que a máscara de pestanas. Pernas full size e vale dezessete e sessenta e seis. Catorze. Temos um cleansing balm. Este é um também de Alex. Já tivemos outro também de Alex. Que era o SPF. Aquela em stick pequenino. Este é o nosso segundo produto de Alex. Muito pena. Porque o este por exemplo. Eu acho que este poderia ter vindo nesta porta. Nesta vez gigante. Que havia aqui o full size cleansing balm. Isto porque eu adoro cleansing balms. E até deste cleansing balm. Que é tipo também travel de Alex. Também se vende em separado. Este é o Hamish. Eu adoro esta marca. All clean balm. E eles tinham vários cheiros. Este especificamente. Que me calhou. É o de mandarina. Que é dermatologicamente testado. E diz que é tipo uma textura meio sorbet. Sorbet type balm. Diz aqui que remove a maquilhagem. Diz que é um tudo em um. Que remove impurezas. SPF. Olhos. Maquilhagem. De longa duração de olhos e de lábios. Tudo de uma só vez. Pronto. E tem supostamente um cheiro maravilhoso a mandarinas. Cheiro a mandarina. Mas ao mesmo tempo também. Cheiro um bocadinho a tipo a flores. Mas é flores brancas. É assim. Bem soft. É o nosso segundo de Alex. E vale 9,35€. 15. Temos dois minis. No entanto estes dois minis vendem-se em conjunto. Sun by Me. Eu tenho este produto em full size. Eu tenho o grandalhão. Este é exatamente metade do que o grande. E temos também aqui para experimentar o serum da mesma linha. Portanto. Isto é da marca Sun by Me. E é os retinóis. Tipo best seller da Sun by Me. Este kit junto. Porque dá mesmo para comprar estes dois produtos pequenininhos. Estes dois. Valem 17,48€. 16. Temos aqui. E temos mais um produto de maquilhagem. É o nosso terceiro produto de maquilhagem. E temos uma sombra líquida daquelas metálicas. E é o Luxe Liquid Eyeshadow. E no caso calhou-me este tom. Que é o número 1. Que se chama Nude Glam. Então vem assim uma daquelas sombras líquidas super metálicas. E é assim com um champanhe rosinha. Bebê. Muito, muito subtil. Este é full size. E vale 9,46€. Número 17. Temos um creme de mãos. Estes cremes de mãos eu nunca tinha ouvido falar. Toda esta linha tem cremes de mãos que são tipo perfumes e cremes de mãos juntos. Que é... Tipo, fiquei bem curiosa mesmo para experimentar os outros cheios. Este é o Farmstay Eau de Parfum and Cream. Portanto, é tipo um creme Eau de Parfum para as mãos. Que ajuda a dar um efeito tipo relaxante à pele. Porque vocês também fazem aquela cena do aromaterapia. Enquanto ajuda a deixar as mãos bem hidratadas e perfumadas. Ajuda a tipo a reconfortar a mente e o corpo. O cheiro que me calhou é o Forest Moonlight. Portanto, luar na floresta. É também full size. Tem 100ml. É um creme de mãos com 100ml. Vale 17,39€. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim... Cremes de mãos é sempre das melhores coisas que me podem calhar. Porque eu uso-os todas as noites religiosamente. E se chorarem bem, ainda melhor. 18. Temos aqui outro serum. E este é da marca Numbuzin. É aquela marca que eu falei agora nos favoritos de agosto. Tem aquele protetor solar transparente, o Clear Essence. Aquele azul. Esta marca tem produtos e eles têm tipo números. Ou seja, eu ainda não percebi muito bem o conceito da marca. Mas é tipo, número 1, produto número 1, produto número 2, produto número 3. Ainda não percebi se é passo número 1, 2 ou 3. Ou se é tipo por linhas. E a linha número 1 faz uma coisa à pele. A linha número 2 faz outra coisa à pele. Ainda não percebi muito bem. Mas bem. Este é o Numbuzin. 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 Número 3 Skin Softening Serum. Traz 50ml. E vale 26,17€. Muito curiosa. Skin Softening. Será que isto é tipo calmante? O papel não estou bem sentada. Agora de repente fiquei muito alta. Será que isto é calmante? O papel ajuda com a textura? O que é que isto faz? Eu tenho que ir investigar. Mas bem. 26. 26,17€. Sentimos e temos mais um produto full size. 19. Estamos a chegar ao fim. Temos mais um produto de maquilhagem. E temos este produto da Unlixia. Que é um produto de lábios. E este é o Non Sticky Dazzle Tint. Eu acho que isto é de lábios. E é no tom número 3 Glow Day. Vamos ver o que é que isto é. Eu acho que isto é um produto de lábios. Exato. Parece-me muito bem. Deve ser tipo aqueles produtos que eu estava a falar há bocado. Que por exemplo o Glossing Water Tint. Sabem? Parece um bocado desse género de produtos. Aqueles tipo glosses que tipo não são nada sticky. São assim mais... Deslizam mais. Digamos assim. E que depois tingem os lábios. Parece-me muito bem. Produto full size. Eu gosto muito da cor. É tipo um rosa malva. Muito giro. E vale 14,95€. Número 20. Temos mais um serum. Isto não é bem um serum. Isto é um Complex Ampola. Ainda não percebi muito bem o que é isto. Vem atenção. Menio. Menio. É um full size. E diz que é o Bifida Biome Complex Ampola. Portanto, isto é uma ampola. Com uma tecnologia formulada que é a Bifida Biome. Que são probióticos. Ácido hilerónico. E 10 diferentes moléculas. Que fazem disto. Esta mistura faz um serum poderoso. Que ajuda a reparar. E a forçar a barreira da pele. Diz que tem 90% daquela Bifida Biome. Os 5 probióticos. E os 10. E há acidos hilerónicos diferentes. Ai. Eu às vezes para falar é muito complicado. Serum full size. Mais uma vez traz 50 mililitros. E este produto vale 32,71€. Para a horta 21. Estamos a chegar ao fim. Temos um produto da marca Beauty of Choson. E na altura... Há uns dias eu vi um vídeo a dizer que esta marca se diz Beauty of Choson. Não Beauty of Choson. Portanto, agora vou começar a dizer Beauty of Choson. Estou muito satisfeita que venha um creme de olhos. Eu adoro cremes de olhos. E estava a ver tipo... Imaginem. Isto é maioritariamente skincare. E eu tipo comecei a ver isto e pensei. A sério que não vem nem um creme de olhos. Vem duas cenas de eye patches e nem um creme de olhos. E depois vi Beauty of Choson. Este então é um creme de olhos. Full size. Que é com ginseng e retinal. Portanto, vai ser anti-idade e vai ser calmante. Adoro. Full size. Estou muito curiosa para experimentar. E já viram o tamanho deste creme de olhos. É tipo gigante. Este creme de olhos tem 30 mililitros. Vem assim. Parece-me super bem. É full size. E pelo que eu percebi. Isto vai ser mais tipo anti-idade. Este produto então é full size também. E vale 15,89€. Porta 22. Temos uma máscara de noite. Da marca ABIP. Que tem aquele SPF em stick. Que eu também falei nos meus produtos favoritos de agosto. Não sei se vocês viram este vídeo. Vou por aqui para vocês verem os favoritos de agosto. Mas há um stick protetor de soar. Que eu usei imenso este verão. Que é tipo um protetor em stick tipo mate. Que basicamente protege-nos a pele e a mate. Foi o primeiro produto que eu experimentei desta marca. Que foi esse protetor solar. E agora vem a máscara de noite. Que é de arroz e probióticos. É uma geleia. Tipo hidratante para a noite. Mas que supostamente é tipo hidratante. Altamente hidratante. E tudo o que eu tenho em termos de informação. Porque tudo o resto está em coreano. Mas vou-vos mostrar como é que é a embalagem. Vem assim. E temos então uma máscara. Eu acho que é a primeira máscara até que vem. Acho que é a nossa primeira máscara. Tipo já temos máscara para os olhos. Mas para o rosto acho que é a primeira. 80 mililitros. Também full size mais uma vez. E vale 26 euros e 17 cêntimos. 23. Temos dois pequeninos também. Este aqui 7,59 e este 2,59. Este aqui é o Lador Snail Sleeping Hair Ampoule. Portanto é uma ampola para pôr no cabelo. Que é a base de baba de caracol. Salão profissional. 20 mililitros. E depois também para o cabelo temos a Scalp Scaling Spa. Também com Snell Secretion. Portanto secreção de baba de caracol. E diz também que tem Melaleuca Alternifolia Leaf Oil. Também é do salão. Tipo sistema de salão. E isto é também para o corpo cabeludo. Portanto olha. Não sei bem dizer. Não sei se até como esta diz corpo cabeludo e esta diz hair. Não sei se esta não será até para os comprimentos. E esta é para o corpo cabeludo. Se calhar as duas hidratantes. Vou investigar. Mas bem. Temos aqui dois produtos de cabelo pequeninhos. Para experimentar. E então 7,59 e 2,59. Ok. Agora sim temos o último produto da nossa caixinha. E é um produto que eu já tenho. E que adoro. Que é full size. Que é da marca Skin 1004. Eu nunca sei dizer isto. Mas é uma máscara hidratante. Ai não. Pera. Isto não é a máscara. Desculpa. Afinal não o tenho. A caixa é exatamente igual. Eu tenho uma máscara de centelha asiática e ácido hilerónico desta marca. Que adoro. Que é uma máscara de noite. Eu durmo que aquilo basicamente é tipo mega hidratante. A caixa de fora é exatamente igual. Também tem este mar e tudo. Eu achei que era a mesma coisa. Mas não. Este é o protetor solar. Por acaso. Uma das minhas melhores amigas já teve para comprar este protetor solar. E eu agora não o reconheci. É então com centelha asiática de Madagascar. Ácido hilerónico. E diz que é o Water Fit Sun Serum. É um serum aquoso com SPF 50. Que diz que é feito com centelha asiática pura de Madagascar. 50 ml. E diz então que vai ser proteção solar. Enquanto ajuda a eliminar a pele. Ajuda com manchas. Ajuda com pequenas rugas. Ajuda com a irritação da pele. E ajuda a proteger e hidratar a pele. De rápida absorção. E sem toque gorduroso. Ela vai gostar sem dúvida de experimentar este. Porque ela já teve para comprar. Eu não sei se ela chegou mesmo a comprar ou não. Eu acho que não. Eu acho que ela teve para comprar várias vezes. Mas nunca chegou a comprar. Um protetor solar. Full size. E então este vale 17 e 21. E é o nosso último produto do calendário deste ano. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente estes vídeos são sempre um bocadinho longos. Mas eu tentei ser rápida. E não estar a dar muitos detalhes sobre nada. Porque a verdade é que isto é um unboxing. Assim para que vocês consigam perceber. Se isto faz sentido para vocês este ano ou não. Este calendário como vos disse sai hoje. Vocês podem comprar em baixo na descrição com o meu link. E podem utilizar o meu código para terem 15% de desconto. Vou só dizer que. Eu fui vos dizendo os preços de cada produto individualmente. Mas eu fiz a soma do valor total. Do que está aqui neste calendário de advento. Como vocês viram. Temos 2x2 de Lex. Assim em kit. Tipo 2 produtos. Aqueles de cor cabeludo. E de cabelo. E depois os de retinol. Estes aqui. Não é este aqui. Já não sei onde é que eles estão. Os de retinol. Estes aqui. Exatamente. E depois temos um stick protetor solar. Que é em tamanho travel. E um cleansing balm. Em tamanho travel. Tudo o resto são full sizes. Seja maquilhagem, skincare. Creme de mãos. Temos um pouco de tudo. Está super versátil. Claro. É muito mais virado para o skincare do que propriamente para a maquilhagem. Mas ainda assim. Temos vários produtos de maquilhagem. Estes produtos todos. Somados. O que vem aqui dentro no calendário. Tem um valor de 435 euros. Eu adoro o calendário. E espero muito que vocês tenham gostado deste unboxing. Não é patrocinado. O Stylevana enviou-me o calendário. Mas eu faço o que quiser com o calendário. E decidi fazer o unboxing aqui para vos mostrar. E dizer-vos que sim. Está mega aprovado por mim. Eu adoro o calendário. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.